E aí galera, bem vindos a nossa arena, aqui quem fala é o Maid, e antes que vocês falem qualquer coisa, eu sei que esse jogo não é competitivo, não é esportes eletrônicos, nada disso, e por que você está postando isso na Arena Gameplay e Maid? É simples, o meu canal de jogos variados ou de vlogs, o meu novo canal, não é parceiro do Machinima ainda, e esse jogo aqui foi fornecido pela EA para os parceiros do Machinima antes do lançamento do jogo, é isso mesmo, hoje dia 25, eu já posso postar gameplays de Need for Speed, Most Wanted, e o jogo só sai semana que vem na terça-feira. Então, cara, estou muito feliz de poder jogar esse Need for Speed, jogar esse jogo, tudo bem, antes do lançamento, eu já tenho ele há alguns dias, alguns parceiros do Machinima receberam esse jogo antes do lançamento, foi de graça, sim, os parceiros receberam esse jogo de graça, e além disso tem algumas outras coisinhas que eles vão ganhar, além do jogo, tipo, excelente, excelente, Machinima está de parabéns, EA está de parabéns, e o jogo ficou muito bom. Eu sempre fui um fã de Need for Speed, eu sempre joguei, depois que eu comecei a jogar Ford competitivamente, isso tomava o meu tempo inteiro, então eu parei de jogar, mas Need for Speed sempre foi um jogo muito legal, muito divertido, e eu jogava muito, split screen na verdade, com meus irmãos, era um dos nossos jogos prediletos para jogar um contra o outro, né, além de Street Fighter, esses jogos assim, Need for Speed sempre foi um dos tops da minha lista, e esse jogo não é diferente, o jogo é muito, muito bom, mundo aberto, assim como vocês conhecem, né, o Need for Speed, o gráfico está, como vocês estão vendo, excelente, eu estou jogando no Xbox, tá, a gente, os parceiros podiam escolher, e eu escolhi para o Xbox simplesmente porque não tem um Playstation 3 no momento, e porque eu estou tentando me acostumar com o controle do Xbox. foi gravado na Elgato, esse gameplay, que também foi fornecido pelo Machinima, então eu estou muito feliz com esse jogo, cara, esse tipo de coisa só mostra o tanto que a indústria de games está investindo no YouTube, nos parceiros das networks, claro, só a Machinima recebeu esse jogo, então primeiramente eu queria agradecer a EA e obviamente agradecer o Machinima por ter me dado essa oportunidade inédita, exclusiva, fucking badass, então eu estou muito feliz. O jogo, eu joguei muito pouco, tá, eu estava meio desacostumado, primeiro com o controle de Xbox, segundo com o jogo de corrida, então eu bati bastante, destruí muitos carros, mas deu para aproveitar. Você vai passando pelo mapa aberto, e quando você vê um volantezinho ali no mapa, no mapa, no canto inferior esquerdo, aparecem os volantes e você, é um carro diferente, você pode chegar lá, apertar Y e trocar de carro, tá. E você vai subindo na lista de Most Wanted, assim como nos jogos anteriores, né. Então você vai subindo na lista e eu consegui, eu estou em décimo na lista já, joguei algumas horinhas hoje, e cara, é muito legal, muito divertido, eu fiquei, eu fiquei numa perseguição de mais ou menos 14 minutos, mais para frente nesse gameplay, eu vou mostrar um pouquinho para vocês, mas foi uma perseguição muito divertida, eu já estava até cansado no final, tipo, polícia, pelo amor de Deus, cara, vai embora, eu não aguento mais, mas foi muito divertido, muito legal, eu gostei mesmo. Você vê o gráfico, o carro vai ficando sujo, o carro vai ficando destruído, a iluminação do jogo ficou muito legal, você vê o mundo também, o mapa, os prédios estão muito bem feitos, aqui eu vou trocar de carro, eu achei esse Corvette, eu dou uma batidinha antes de trocar de carro, mas eu estou aprendendo, pessoal, não usou da minha cara não, pelo amor de Deus, sério, eu estava muito ruim no começo. Eu estava jogando com o Edu, o Edu estava assistindo ao jogar, aí a primeira vez que eu peguei no controle, eu destruí 40 postes na primeira rua que eu passei, mas está muito divertido, eu gostei bastante. Eu consegui chegar na lista de número 10, e para subir na lista você tem que ganhar de outros carros que já são most wanted, que já estão nessa lista, então para eu passar para o número 9, eu tenho que ganhar do nono colocado. E assim vai, eu ganhei desse Alfa Romeo aí mais para frente, e agora o próximo que eu tenho que pegar é o Shelby Cobra 427. O que mais que eu posso falar sobre o jogo? A edição que nós ganhamos é edição limitada, funciona com Kinect também, e o que mais? O jogo tem um multiplayer online, obviamente, não testamos o split screen ainda, mas vamos testar, até porque eu gosto muito do split screen, eu não vi a opção, não procurei, mas eu acredito que todos os Need for Speed tem essa opção. Essa aí foi uma bela de uma batida, e olha o Corvette como é que está, já todo arrebentado, tudo bem, eu vou aprendendo, com calma eu vou aprendendo. E eu sei que o pessoal aqui joga COD, Battlefield, FPS, jogos competitivos, jogos, a maioria de FPS, né? Mas eu queria postar esse gameplay aqui também, porque, cara, eu gosto desse jogo. E não temos, obviamente não temos uma tabela de Cyber Game, mas não temos campeonatos em Need for Speed, mas tem alguns jogos de corrida que nós poderíamos até pensar em fazer alguns campeonatos, como, sei lá, um Gran Turismo da vida, talvez, quem sabe, quem sabe um Need for Speed mais pra frente, nós podemos pensar em fazer um jogo, um campeonato, né? Tornar ele um jogo competitivo. Eu não sei se a MLG tem, ou já teve Need for Speed no passado, mas seria algo interessante também pra expandir o nosso conhecimento em jogos, né? A gente já tem FPS, sendo em competições no mundo inteiro, nós temos MMO, nós temos jogos de luta, né? Não Mortal Kombat muito, mas Tekken, por exemplo, Tekken Tag Tournament 2 está realmente bombando aí, né? Principalmente no Japão. E quem sabe agora não conseguimos expandir pra jogos de corrida. O que mais? Eu não sei se vocês gostam desse tipo de jogo, eu espero que sim. Se você gostar, me avise que eu posto mais Need for Speed, tá? Eu provavelmente vou postar alguns gameplays aqui no Arena Gameplay antes de Need for Speed, né? Antes do lançamento, pra vocês terem uma noção do jogo. E é muito bom também pra quem tá pensando em comprar o jogo, porque assim você tem uma ideia de como vai ser, como está o jogo, eu devo comprar, não devo comprar, gostei disso, não gostei daquilo, qual carro é bom, qual carro eu não devo nem chegar perto. E eu não sei disso ainda, mas eu vou aprendendo devagarzinho e vou passando as dicas pra vocês. Eu não sei se vocês querem escutar as minhas dicas, simplesmente porque eu sou rodadura nesse jogo, por enquanto. Eu tô melhorando, tá? Esse gameplay aqui foi a minha primeira vez que eu joguei Need for Speed depois de uns dois anos. Então, calma, eu tô melhorando. O próximo gameplay eu prometo que vai ser melhor. E eu vou colocar uma corridinha aqui agora contra o Alfa Romeo, que eu consegui ganhar. E eu achei, pra falar a verdade, eu achei fácil essa corrida, porque eu acho que, eu não sei se foi intencional, mas o Alfa Romeo tava muito à minha frente e de repente ele bateu e ficou entalado, tipo, bateu num carro e ficou preso, entendeu? E eu consegui passá-lo e ficar em primeiro lugar, né, vencer a corrida. Eu não sei se isso foi a inteligência artificial do jogo ou se foi cagada. Eu vou dizer que eu sou um motorista excelente, que eu ganhei a corrida por causa disso, mas na verdade eu sei que esse não foi o motivo. Então é isso aí, pessoal. Clique em gostei se vocês gostaram do vídeo. Favorite pra me ajudar na divulgação e no feedback também. E por favor, deixe um comentário abaixo. Tem muita gente que assiste meus vídeos e não comenta. Eu preciso de um feedback, pessoal. Ah, eu gostei, eu gostei do Color Correction, eu não gostei da sua voz, você é fedorento. Fala qualquer coisa, cara, não importa. Eu só quero saber o feedback e o que vocês acharam do meu vídeo, ok? Muito obrigado, inscreva-se no canal, inscreva-se no meu novo canal, que eu estarei postando vídeos desse estilo assim no outro canal, no X-Media Brasil. E é isso, pessoal. Um abraço e até a próxima. Fui! E é isso, pessoal.